Quando escolhemos a designação fórum e não seminário-conferência, queríamos que a Portuguesa School fosse um espaço público de debate sobre o futuro. E, sobretudo, tomada de consciência da importância da individualidade e da importância da aprendizagem contínua e permanente. Eu acredito que há essa abertura e há essa sede de conhecimento que as escolas e que a academia estão à procura de como atar, não só para eles próprios, mas também para os seus alunos. Portanto, eu vejo isso agora como uma forma muito positiva de ter sido convidado para estar na Portuguesa School uma das maiores escolas de gestão e de negócios do país. Agora vamos ver quem é que vai aplicar primeiro, se vamos realmente educar e se vamos ajudar as empresas e os indivíduos a trabalhar remotamente de forma eficaz. Já estamos a incorporar nas soluções que apresentamos, nos programas que desenhamos, muito dos inputs que aqui estão, nomeadamente a questão da customização, a questão da modularização, dos programas pequenos. Enfim, tudo isso já são modus operandi da Portuguesa School e é também isso que nos tem vindo a diferenciar no mercado e a sermos um bom suporte para as novas necessidades das pessoas e das empresas. As quilos de 5.0, pelo que eu já percebi, na verdade, as quilos 1.0, mas que agora são evidentes para toda a gente, enquanto antigamente era só evidente para a gestão de topo ou para as elites académicas, agora acaba por ser uma necessidade para qualquer pessoa que queira viver uma vida profissional com algum interesse. No mundo pós-indústria 4.0, o que é que vai restar para nós, seres humanos, e de que forma é que nós podemos trabalhar competências para não apenas sobrevivermos, mas sim liderarmos e prosperarmos neste contexto de transformação digital. No Escola vamos trabalhar muito estas soluções no desenvolvimento da pessoa e da sua carreira ao longo da vida, carreira que, mais uma vez, também foi um dos Outputs das Sessões, não será uma carreira unidirecional, vai ter aqui várias vertentes e, portanto, nós estamos aqui também para suportar essas transformações de carreira ao longo da vida. Eu acho que hoje vi o futuro da Porto Business School. É o caminho que começa agora, que vai ser muito relevante. Make change happen.